Oi minha amiga querida, tudo bem com você? Agora se você ainda não é minha amiga, é a primeira vez aqui no canal, não me conhece? Eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando, muito prazer. Então, sabendo que você é nova aqui, é a primeira vez, então se inscreva minha amiga, ative o sininho, deixa o like, deixa o comentário, deixa tudo aqui que isso vai ajudar bastante a colega aqui a crescer, o canal fica bem grandão e eu trazer todas as terças, quinta e sábado os vídeos novos pra você, combinado? Bom, esse é o terceiro vídeo da série de Os Namorados, série de cartões, o primeiro foi uma caixinha, botou até ela aqui ó, o primeiro foi essa, o segundo foi esse, o terceiro minha amiga, nada mais nada menos que esse aqui ó, o mega super hiper cartão raspadinha, isso mesmo, raspadinha Débora? Raspadinha ó, a gente vai aprender a fazer esse cartão raspadinha do amor, olha, onde você vai raspar, aqui ó, e vai ter assim ó, eu não vou raspar aqui não, porque eu tô pretendendo dar pro meu maridão, assim ó, vale um beijo, vale um cineminha, vale um jantar, vale um bombom, aí ó, e eu vou deixar o molde dessa raspadinha aqui na descrição do vídeo, no meu blog, vai lá, que é gratuito. Bom, antes do passo a passo, colega, amiga, querida, eu quero dizer pra você que tem dificuldade de vender seu artesanato, eu tenho um presente, hein, é presente, é gratuito, é de graça, é na faixa, no final do vídeo, eu vou falar pra você de um mini curso, onde você vai aprender a vender o seu artesanato. Nossa, isso é bom demais, Débora, bom demais, de graça, nossa, eu quero. Então, pra você ganhar, você vai ter que assistir o meu vídeo todinho, sem ficar pulando, aprende a fazer essa raspadinha aqui bacana aí pro seu namoradão, pro seu maridão, enfim, seu peguete, não sei, tá? Tá? Então vai lá, assiste que eu vou dar dica no final do vídeo, combinado? Então, bora pra paz e paz. Vamos iniciar mais um passo a passo de hoje, que é o nosso cartão raspadinha do amor. Bom, vamos precisar de tinta PVA, tinta acrílica, detergente, lápis, tesoura, pincel, algum lugar no recipiente pra gente misturar a tinta. Esse aqui é o molde da raspadinha que eu vou deixar disponível no meu blog, gratuito pra você imprimir, tá bom? Lá no meu blog vai ter, é de graça, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Uma folha de contact, tá? A folha que eu digo do tamanho A4, tá bom? E também uma folha de cartolina estampada, pra gente fazer uma base, assim, tá vendo? Qualquer cartolina, e uma outra folha estampada de color set, pra gente fazer o cartão, com as medidas de 33 centímetros por 39. Certo? Também vamos dobrar ao meio, ok? Bom, vamos precisar também, esse aqui é um molde que eu vou deixar também disponível lá no meu blog, que é a palavrinha te amo, e um coração, tá bom? Vou deixar esses moldes todos lá no meu blog, é só ir lá acessar, que é de graça. Bom, vamos começar arredondando as pontinhas dessa folha, que a gente vai dobrar ao meio, literalmente. Vamos pegar alguma coisa arredondinha e fazer as bordinhas desse cartão, assim como eu estou fazendo, ok? Risca e corta, bem fácil, bem simples de fazer. Só arredondar as pontinhas, por quê? Pra acompanhar, tá, o design da nossa raspadinha, tá bom? Pra acompanhar a linha dela, que tá vendo, ó, ela é arredondinha nas quatro pontas. Então, pra ficar mais bonitinho, combinado? Muito bem. Bom, vamos usar cola branca, pra quê? Pra gente colar a palavrinha te amo e o coraçãozinho no cartão, tá? Isso é na parte de fora do nosso cartão, nosso mega cartão, que ele é bem grande. Muito bem. É até aí facinho, né? Fácil, 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 amiga. Agora, o que nós vamos fazer? Antes de colar nessa base, a gente vai precisar colocar o contact primeiro, tá? Então, é fácil. É bem simples de colocar. Você tira a película e começa a colocar o contact na raspadinha, ó. Por que que a gente precisa usar esse contact? Porque se a gente colocar a tinta direto no papel, ele, a tinta vai molhar, que ela é líquida, e vai borrar o nosso papel. Então, nós temos que proteger com o plástico. E a melhor opção é o contact, tá bom? E vai ficar assim, ó. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos cortar o excesso do contact no contorno do nosso cartão, que é bem fácil. Pronto. Vai ficar assim, ó. Bem certinho, tá vendo? Então, ele ficou literalmente plastificado. Agora sim, nós vamos colar com cola branca nessa base de cartolina que nós temos aqui. Que ela pode ser lisa também, pode ser estampada. A cartolina que você tiver aí, colorida, tá bom? Eu usei essa estampadinha de bolinha porque é o que eu tinha aqui em mãos. E é sempre fácil. É só você colar agora na sua cartolina, tá vendo? E vai ficar assim. Bom, vamos reservar e vamos agora preparar a nossa tinta. Vamos pegar a tinta acrílica. Bem pouquinho, não precisa ser muito, tá? E vamos colocar detergente. A quantidade, não tenho como te dizer porque eu não sei a quantidade que você vai ter de tinta aí. Então, eu coloquei umas cinco gotas, tá? Então, você pega e coloca umas cinco gotinhas ou mais pra ficar craquelada essa tinta, tá bom? E mistura bem. Muito bem. Agora, com o pincel, nós vamos lá pegar a nossa raspadinha e vamos contornar os nossos corações, olha. Tá? Como eu estou fazendo no vídeo. Só que o meu primeiro, eu exagerei na tinta. Não sei se vocês estão percebendo. Eu coloquei muita tinta. Aí, depois eu peguei um outro pincelzinho e limpei. Tirei todo o excesso. E vamos fazer isso, minha amiga, nos oito corações. Tá? Nesses corações, o que tá escrito, Débora? Vale um beijo, vale um bombom, vale um jantar, vale um cineminha, vale um desejo, enfim. Tá bom? Lá no meu blog tem o link do molde. E vai ficar assim, ó. Eu fiz duas mãos, duas camadinhas, tá? Eu fiz a primeira, ficou fininha. Deixei secar bem e passei outra mão, outra camadinha, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colar a nossa raspadinha dentro do cartão. Também usei cola branca, tá bom? Bem simples de fazer, minha amiga. Não tem dificuldade nenhuma. E eu tenho certeza que vai ser um cartão bem diferenciado, bem legal. Que o seu namorado, seu marido vai gostar da brincadeira. Tá? Olha como é fácil, passa a cola bem coladinho, pra não soltar. E está pronta a nossa raspadinha do amor. Olha que chique, que bacana, fácil de fazer. E você presentear no dia dos namorados, vai ser uma coisa bem legal. Isso não tem preço, minha amiga. Espero que você tenha gostado, tá bom? E vamos fazer o próximo cartão no próximo vídeo. Agora, vamos ver este cartão, prontinho. Olha que lindo no vídeo. Não é um charme? Eu, particularmente, adorei. E esse vai pro meu maridão. Eu vou dar de presente no dia dos namorados pra ele. Não é legal? Então, é isso, minha amiga. Se gostou da dica, deixa um like bem legal. E se inscreva no canal. Te espero no próximo vídeo. Beijos! Muito legal, né? Gostou? Diferente, fácil de fazer. Vale a pena, porque o namoradão, o benzão, vai gostar do presente. Uma raspadinha muito bacana. Bom, é... Ah, Débora, cadê o presente? Gente, eu sei que você aí... Peraí que descolou o negócio aqui. Eu sei que você veio até aqui, chegou até aqui esperando o presente que eu falei que ia te dar. Claro, minha amiga, eu não vou falar mentira pra você. Tem presente sim. Que é um mini curso com a Karine Otto. De como vender seu artesanato. Ela vai te ensinar em oito aulas. Gratuitas. Tá bem bacana. Uma base, tá? É uma base esse curso. Não é curso completo. Ela tem o curso completo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, junto com o minicurso. Se você quer realmente ter sucesso aí no seu negócio. Ter sucesso no seu artesanato. Ganhar dinheiro. Viver de artesanato. É bacana você ter esse curso. Investir, tá? Porque é um investimento pra você, minha amiga. No seu conhecimento. Isso não tem preço. Eu já perdi as contas de quantos cursos eu já fiz. Nossa, eu já fiz tanto curso. Adoro curso. Eu sou a louca do curso, gente. Sou a louca do curso. Então, eu indico eles pra você, porque eles são 100% garantidos. Tem sete dias de garantia. Se você não gostar, você tem o seu dinheiro de volta. Isso é muito legal. Bom, eu vou dizendo aqui pra vocês as oito aulas que você vai ganhar na faixa. Aula um. Organização e planejamento. Isso é bom. Muito bom. Segunda aula. Como perder o medo de vender. Nossa, eu tinha medo de vender e de oferecer. Ah, olha, 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 esse aqui, sabe aquele medo assim? Medo de falar assim, nossa, que coisa feia, que horror, que caro. Vai perder esse medo. A Karine vai te ensinar. Ela é muito bacana. Ela tem uma didática ótima. Terceira aula. Como valorizar o seu artesanato. Amiga, se você não se valorizar, não valorizar o seu artesanato. Quem que vai? Se você não achar bonito o que você tá fazendo, não caprichar, não fazer uma coisa bonita, não se valorizar, a amiga ali do lado não vai. Ela vai botar defeito, ela vai falar que tá caro, ela vai falar que tá mal feito. Então, você não pode deixar isso acontecer. Você tem que tá pronta, armada, já pá. Deu? Já tem a resposta na ponta da língua. Tá? Você vai aprender isso. Quarta aula. Como encontrar o seu público-alvo. O que que é um público-alvo? Vê o seu potencial cliente. Então, você tem que saber pra quem você vai vender. Não adianta você sair vendendo pra qualquer um aí que não interessa no que você tem. Então, você tem que saber, pája, saber pra quem você vai oferecer. Tá bom? Quinta aula. Como fotografar o seu artesanato. Isso é importantíssimo. Tem o ângulo certo, tem o jeito, tem o fundo, sabe? Umas dicas bem bacanas que a Karina vai te dar. Sexta aula. Como calcular o preço da sua peça, amiga? Tanta, tanta gente me pergunta, Débora, quanto eu cobro essa caixinha aqui? Gente, não tenho como dar preço pra você. Por quê? Cada região é um valor no material. Então, você tem que saber quanto você gastou, quanto você pagou naquele material, quanto você gastou pra fazer essa caixinha. Você entendeu? Deu pra você chegar o seu valor da sua peça. Então, você vai aprender a calcular o seu artesanato aqui nessa aula bem bacana, tá? Grátis, grátis, amiga. Sétima aula. Como criar a oferta bombástica. Muito bacana. Ela vai ensinar você a criar uma oferta bem legal pra você colocar ela no seu Facebook, na sua página, né? No seu Instagram. Bem legal. E o oitavo. A oitava aula não é uma aula em si. É o curso dela completo. Ela vai abrir lá dentro do curso dela pra você. E vai mostrar o que tem lá dentro. O que você vai aprender. Como você vai acessar. Se você se interessar pelo produto dela. Pelo curso dela completo. Que é muito bom, gente. Você vai aprender coisas bacanãe. Mas são todos... São 12 módulos. E além do módulo, minha amiga, ela vai te dar 6 bônus de graça dentro do curso. Desculpa, que eu tô lá com a minha gripe e minha rinite terrível. 6 bônus deliciosos. Muito bacanas pra você de graça. Tá bom? Então eu vou deixar aqui o link das aulas gratuitas. E também do curso completo dela. Combinado? Beijo no seu coração. E eu te espero no próximo vídeo que tá bem legal, hein? Tchau! Tchau!